O Ibama apreendeu cerca de 8 mil metros cúbicos de madeira ilegal, suficiente para encher 320 caminhões e ainda 4 motosserras, geradores e desativou 5 portos clandestinos de embarque de Toras, no oeste do Pará. Na ação Operação Onda Verde, vários acampamentos de madeireiros também foram localizados e desmontados. Parte da madeira apreendida será doada à Defesa Civil do Pará. A operação também está sendo feita no Mato Grosso, no Amazonas e em Rondônia.